Ogun, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Ogun, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Ogun, Ogun-me-je, sua bandeira cobre os filhos de Jesus, Ogun-je. Ogun, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Ogun, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz. Ogun, Ogun-me-je, sua bandeira cobre os filhos de Jesus, Ogun-je. Ogun-me-je, sua bandeira cobre os filhos de Jesus, Ogun-je. Epa, babá. Salve, Ogun-me-je. Jesse, Jesse, pata, cori, Ogun. Ogun-je.